No dia 24 de maio, o CIDSEG Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, em conjunto com o CINCOR Mato Grosso, realizou mais um mercado de seguros em debate, com o tema A Força do Agronegócio na Economia e os seus impactos no mercado segurador. Estamos aqui hoje em Cuiabá, capital aqui do Mato Grosso, inaugurando uma série de workshops que pretendemos fazer nas nossas regiões de atuação. Falamos de logística, falamos de escoamento de produção, produtividade, como é que isso é distribuído no país, os impactos do agronegócio em todo o cenário nacional. Para nós é uma honra aqui em nossa sede recebermos um evento do CINCOR Mato Grosso, onde vem abordar um tema que tem muito a ver com a característica da economia do nosso estado, que é o agronegócio. Vanessa Gach, economista e coordenadora do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, fez um balanço geral de dados do agronegócio na economia do país, dando foco no Mato Grosso. Eu acho que é de suma importância a gente ter eventos desse tipo, para juntar dois grandes setores, setores muito importantes aqui para o estado, que é o setor do seguro e também os produtores rurais, o agronegócio, que é o nosso principal vetor aqui da economia. Cleber Almeida, especialista em seguro agrícola e executivo regional da Sompos Seguros, apresentou números sobre o seguro rural e fez uma projeção do setor nos próximos anos, reforçando a importância de educar o produtor. São as oportunidades que a gente tem para falar para as regiões, a nível nacional, e da importância do seguro agrícola para o mercado segurador. No final da palestra, houve uma rodada de perguntas com os palestrantes e a participação do presidente do Sindiceg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, Marco Neves. Evento de suma importância para que a classe receba informações atualizadas de como esse mercado está lidando com a situação atual e em que ponto a gente pode utilizar as ferramentas disponíveis no mercado do seguro para aproveitar no agronegócio matogrossense. No momento, foi levantada a discussão sobre como os corretores podem ajudar o produtor rural a ter mais informações de como melhor proteger seus equipamentos e lavouras. O evento foi um marco para o setor. Pôde reunir corretores e executivos das companhias para discutir sobre o seguro rural e as perspectivas para os próximos anos. Legenda Adriana Zanotto